Olá, pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme O Peso do Talento, estrelado pelo Nicolas Cage, como ele mesmo. Eu sou o Renato Silveira, e aqui comigo está a Kel Gomes para falar sobre esse filme, que era muito aguardado por quem gosta do Nicolas Cage, mas, olha, pelo menos para a gente aqui acabou sendo decepcionante, né, Kel? Kelopo. Nicolas Cage como ele mesmo, até certo ponto, né, claro, mas a gente esperava um pouco mais disso, né? Acho que o filme ficou nessa expectativa, entregou essa expectativa para a gente, aí quando a gente foi assisti-lo, não era isso. É, eu acho que venderam gato por lembre, sinceramente, sabe, porque quando esse filme foi anunciado, a ideia era que fosse ser uma homenagem ao Nicolas Cage, o roteiro foi escrito pelo diretor também, né, o Tom Gormican, que é um cineasta novato, pouco conhecido em Hollywood, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada dele. É, e ele aparentemente é mesmo um fã do Nicolas Cage e quis fazer uma homenagem para ele, escreveu esse roteiro e tentou convencê-lo a fazer. e diz aí nas entrevistas que o Nicolas Cage recusou a ideia, achou legal umas quatro vezes, até que o diretor escreveu uma carta para o Nicolas Cage e o convenceu. E aí a gente não sabe, né, o que foi modificado no roteiro e tudo, porque a ideia inicialmente era percorrer a carreira do Nicolas Cage com ele, inclusive revisitando personagens icônicos, filmes que foram sucesso para ele e mostrar esses bastidores da vida do Nicolas Cage. E o que a gente encontra no filme final é uma história de um filme de, sei lá, uma comédia de ação com o Nicolas Cage interpretando ele mesmo, mas não ele mesmo. É a versão ficcional que a gente tem na cabeça do que é o Nicolas Cage. Esse cara excêntrico, que tem, né, essas escolhas de papéis estranhos e tudo, e ali no filme ele está enfrentando uma dificuldade para conseguir participar de um filme mais relevante e tudo, está com problemas em casa também. Ele não consegue nem fazer o papel de pai e marido, né, nem na vida pessoal está dando certo. Então ele está passando por essa crise e aí ele recebe um convite que, essa parte até engraçada, que o agente dele fala que é para ele ir no aniversário, aí ele fala, como assim, o que está surgindo para mim agora é ser animador de festa? Ele fala, não, vai lá, conta umas piadas, uns casos dos filmes e tal e vai embora. E aí ele acaba que aceita essa parada e quando chega lá nesse lugar, uma ilha paradisíaca, que o cara que contratou dele é um bilionário, é o Javi, interpretado pelo Pedro Pascal, conhecido aí agora pela série Mandalorian, né, mas que já fez várias outras produções, participou de Game of Thrones, né, outros filmes aí já são. e ele é um fã do Nicolas Cage no filme e quer que ele faça um filme que ele escreveu o roteiro. E aí uma história de espionagem começa a se misturar nessa coisa metalinguística que está sendo trabalhada aí. Enfim, Kel, é uma história meio estranha, meio maluca, mas que eu acho que explora pouco aquilo que a gente esperava do filme que é justamente toda essa mitologia em torno do Nicolas Cage. Eu esperava muito mais maluquice. Pois é. Eu acho até que ficou careta, sabe? Exato. Porque eu imaginava que realmente ia ser uma mistura de realidade e ficção, né, a partir do Nicolas Cage, a partir da sua história no cinema, da sua trajetória, dos seus personagens, mas não é nada disso. Começa assim, te dá um gostinho, inclusive é muito interessante nesse primeiro contato, assim, nessa primeira parte, que ele começa a falar sobre o trabalho de ator, né, como que as pessoas cobram dele e que ele faz muito filme, mas poxa, é o que ator faz, é fazer filmes, então eu acho interessante ele falar sobre isso, né, como que ele se vê como um trabalhador do cinema e ao mesmo tempo também quando ele traz essa essa comicidade muito única dele pra falar do método de atuação dele, né, coisa meio xamânica, até eu esqueci o termo que ele usa, mas é muito engraçado isso. É. Então, assim, quando você começa a se envolver com esse Nicolas Cage que tá misturado, né, ficção e realidade, aí vem essa trama, né, de um cineasta wannabe, uma pessoa que quer ser, quer fazer um filme com ele e ao mesmo tempo tá envolvido com a máfia, né, e... É, tem um negócio de tráfico ali, né, na família dele. Então, aí vira essa comédia de ação, de espionagem que a gente já viu várias vezes e que tem o Nicolas Cage, o ator Nicolas Cage no meio, assim. Então, o filme é outra coisa, sabe, outra coisa. É até divertido, essa parte da espionagem, né, tem seus momentos divertidos e tal, mas não era nada do que eu tava esperando, nada. A melhor parte pra mim é quando ele recebe aquela... é uma... tem uma droga injetada nele, né, uma coisa assim, e aí ele tem que ir se arrastando até o lugar lá pra pegar o antídoto, né. É. Essa parte é engraçada. Ele me lembrou o Leonardo DiCaprio lá no Lobo de Wall Street. Super, super, exatamente. É, e faz essas conexões também, né, que a gente pode pensar. É, mas isso aqui eu acho que é até acidental mesmo. O que eu esperava mais do filme era que fosse explorar o Cage-verso, sabe, que fosse brincar mais com isso. O que o filme faz com a carreira do Nicolas Cage é ficar fazendo referências, muitas delas em diálogos, coisas que você fala brincando, que a gente às vezes fala aqui no podcast, fala em rede social, sabe. E aí o filme me passa essa ideia de ser... me pareceu o seguinte, que o personagem do Pedro Pascal, ele é mesmo o alter ego do diretor do filme e roteirista, o Tom Gornick. E é como se ele estivesse fazendo ali um meet and greet. Ele contrata o Nicolas Cage pra isso, né, pra encontrar e fazer aquela coisa ali toda. Só que aí o filme se transforma em algo que é fanfic, entendeu. Se o diretor, ele é fã do Nicolas Cage ou ele fez isso, aí é suco de fanservice, como a gente costuma falar. O filme é tudo isso. Você imaginar o Nicolas Cage reencontrando ali as armas que ele usou lá na outra face, sabe. Aí algum personagem vira pra ele e fala, ah, eu lembro de você naquele filme. Ele fala, ah, esse filme inclusive foi subestimado. É porque o diretor acha isso. E tipo, eu até concordo. Mas, sabe, que graça que tem isso ali na cena do filme. Não tem graça nenhuma. Isso é um comentário que você faz assim, sabe, casualmente. Isso vira uma... O filme coloca isso como se fosse uma grande coisa, sabe. Não é. É como se fosse feito por um algoritmo. Exatamente. Parece que foi lá nas redes sociais, colocou a hashtag lá Nicolas Cage e foi escrevendo. É, foi pegando as ideias em relação ao que as pessoas comentam sobre ele, né. Então, é muito fraco nesse sentido. Isso interfere. Não faz um estudo de um ícone, digamos assim. Exatamente, exatamente. Só tá fazendo uma brincadeira. Uma brincadeira. que envolve o Nicolas Cage e referenciando a sua carreira em alguns momentos. Inclusive, tem, né. Às vezes, tem imagens de filmes dele, né. Mas isso também é uma citação, assim, completamente aí. É, aquela coisa dele interagir com a versão mais nova dele ali, sabe, em alguns momentos. Pois é, aquilo eu achei que ia desenvolver algo, mas também não ficou bom. Não ficou bom, não só narrativamente, o que parece que é só mais uma brincadeira, só mais uma piada, como também visualmente, porque é o próprio Nicolas Cage com o The Aging, né. Fizeram ali aquela coisa digital na cara dele, igual a gente viu lá no filme do Scorsese, né. O irlandês com o Robert De Niro e o Al Pacino. Só que aí é aquilo, você vê que ele tá tentando interpretar o personagem dele no Coração Selvagem, do David Lynch, que é aquela coisa, né, mais excêntrica. Tem até uma entrevista, isso é real mesmo, que ele deu na época do lançamento do filme. Vejam, procurem aí no YouTube, que é maravilhoso. E é aquilo ali, o Nicolas Cage gritando, fazendo aquelas expressões e tudo, daquele jeitinho ali que tá no filme desse peso do talento. É. Só que é uma coisa muito esquisita, assim, né, porque você vê que não é a cara dele jovem, até porque a gente vê no filme cenas reais dos filmes que ele fez, e é muito estranho. É igual o Samuel L. Jackson lá no Capitão Marvel, que a gente sabe como que é o Samuel Jackson nos anos 90, aí eles botaram ele ali rejuvenescido e isso fica uma coisa meio estranha. É. Os ossos estão... O estranhamento da tecnologia. Não estão no lugar mais, né, estão mudando com o passar do tempo. É. Eu acho isso comum, assim, da gente ter esse estranhamento ainda, né, porque tá num momento de transição, né, de aperfeiçoamento da tecnologia, e como você falou, a gente tem a imagem real da pessoa mais jovem, então automaticamente você compara com essa imagem digitalmente rejuvenescida. Claro que vai ter diferença e aí dá esse bug no nosso próprio sistema, assim. Mas aí eu achei que eles fossem explorar esse Nicolas Cage rejuvenescido como uma espécie de síndrome do impostor, sabe? Aham. Porque ele cobra muito do Nicolas Cage, né? Como que ele deve ser nessa coisa de acreditar nele, de correr atrás das coisas e tal, e que ele precisa se provar. Enfim, cobra muito do Nicolas Cage e aí eu achei que eles fossem explorar isso, sabe? Como se fosse um sintoma de síndrome de impostor. É verdade. Isso poderia ser mais interessante mesmo. É. É isso. Eu acho que o filme perde uma grande oportunidade. É até interessante como ele começa e essa relação dele com a ex-esposa e a filha, uma coisa bem constrangedora, né, ali na festa de aniversário. Sim. E é interessante notar também como que na casa deles não tem nada referenciando a carreira dele, né? Não tem nenhum pôster na parede, foto dele com outros atores, outros diretores. Inclusive é algo que eu sinto falta no filme, né? Cadê os outros atores com quem ele já contracenou, com quem ele conhece, né? Cadê a família? Cadê os Coppola? Ele é, né, pra quem não sabe, o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Primo da Sofia Coppola. Cadê? Acho que ninguém topou participar desse filme, ninguém quis participar desse filme. O próprio Nicolas Cage já não queria. A ideia que passa é que, assim, ele ficou com dó do diretor, né, que é um fã dele. Você tá insistindo tanto, vou fazer, aproveita e ganha uns trocados e tal, beleza. É um filme que todo mundo vai querer ver, né? A ideia que passa é essa. E que ele tá interpretando, não... É até engraçado isso, porque o filme acaba se tornando um desses filmes toscos que o Nicolas Cage vive fazendo. Acaba sendo mais um desses. Só que, agora, o personagem excêntrico que o Nicolas Cage faz é uma versão dele mesmo. Só que essa versão é uma caricatura. É o Nicolas Cage interpretando essa persona do Nicolas Cage que existe na internet. Ele interpretando o meme do Nicolas Cage. E aí é isso que, pra mim, também é decepcionante, sabe? Porque eu não quero ver isso, eu queria ver mesmo um filme que fosse um... Não é pra ser um documentário sobre a vida do Nicolas Cage, mas que fosse, também, algo mais reflexivo, sabe? Que ele aproveitasse essa oportunidade, também, pra trazer algo pessoal pro filme. Mas acaba virando um festival de piadas que, né, você encontra em qualquer esquina da internet. Eu fiquei pensando que talvez faltou coragem, sabe? Porque essa... Essa proposta de se desnudar, né, como ator... Porque eu acho que é isso que a gente tava esperando um pouco, assim... De ele, né, abrir-se mais, né? E, de repente, talvez fosse uma viagem que ele não tava muito a fim de fazer, sabe? Então, ele se vestiu de Nicolas Cage meme de internet pra poder brincar com essa ideia que foi colocada, né? De ele repassar a trajetória e se ver nesse filme, assim. Eu acho que faltou um pouco de ousadia, sabe? É. Faltou um pouco de pensar mais esse roteiro, essa ideia, com ousadia mesmo. Brincar mais com os bastidores de Hollywood, né? Tem até umas... Igual você falou, tem hora que ele faz uns comentários, assim, tem até uma hora que ele fala que... Ah, hoje em dia, se você não fizer filme de super-herói, filme da Marvel ou Star Wars, você não faz sucesso. Mas tem que lembrar que ele já fez um filme da Marvel, né? Ele foi um motoqueiro fantasma, duas vezes. Os dois filmes foram um fracasso, né? E quase foi o Superman, né? É. Tá vendo? Essa história dele de Superman é algo que podia ter sido explorado aqui. Sim, com certeza. Que é um desses mitos da internet, sabe? Isso podia estar no filme, não tá. Então, acho que falta também explorar mais essas próprias histórias que tem da história do... Da vivência do Nicolas Cage nos bastidores de Hollywood, né? É. E aí, no final das contas, ele acaba se tornando mais um herói americano. É. Salvando todos no fim do dia. É. E o filme é isso. Um bromance. Um buddy comedy, né? Uma comédia de ação de dupla. Eu acho que até em muitas cenas o Pedro Pascal tá melhor que o Nicolas Cage. Ah, sem dúvida. É um ator carismático, né? Um cara que tá se divertindo ali. E parece que ele tá gostando mais de tá fazendo o filme do que o próprio Nicolas Cage. Eu adoro o Pedro Pascal desde Game of Thrones. É. Acho ele incrível. Enfim, é uma pena, né? Acho que, como eu disse, é uma oportunidade perdida, mas não é uma bomba. É um filme só que decepciona porque prometia mais do que entregou. Bom, diante disto... Soki, Gil. Dois? Dois? Sorry, Cage. Dois e meio, vou ser um pouquinho mais bondoso. Tá? Mas enfim, tamo aí no mesmo nível. E você? Que que você que tá nos ouvindo ou nos assistindo achou de O Peso do Talento? Deixe sua opinião também aí no vídeo ou no podcast, no site, nas redes sociais, diga para a gente o que você achou desse filme, tá bom? E em breve a gente volta aqui com mais uma impressão crítica no cinematório. Sim, e fica a dica para um filme usado com Nicolas Cage, que eu gosto muito, que a gente viu recentemente, é A Cor Que Vem do Espaço. Esse sim, vale a pena. É verdade. Beijo, gente, até a próxima. Grande abraço, pessoal, até mais, tchau.